Na casinha atrás da escola que eu rebeitei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no gremio da fudiane Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no gremio da fudiane